Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar E com Ele então no céu, nós iremos a paz gozar Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general e a glória no porvir Em Jesus temos nosso poder, avancemos já sem temer Confiando no Seu amor, vamos lutar até vencer Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general e a glória no porvir Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre sim lutai Ao inimigo, ó combatei, o Evangelho anunciai Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general e a glória no porvir A escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim O caminho a luz verás, que nos leva ao seu enfim Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general e a glória no porvir Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir A glória no porvir Amém.